O apelo por doações para o Banco de Leite Materno do Distrito Federal e as histórias de quem adotou um animal abandonado. O Brasil tem mais de 8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade. É o que você confere daqui a pouquinho aqui no NGT Notícias. A gente já está de volta mostrando o apelo por doações para o Banco de Leite Materno do Distrito Federal. O Brasil tem mais de 8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade. E a ajuda de tutores que se disponibilizam para cuidar de animais abandonados e vítimas de maus tratos faz toda a diferença. E ainda falando sobre animais abandonados, você vai ver um projeto que chega do interior de São Paulo que resgata, cuida e procura tutores para dar uma nova vida para eles. E a gente encerra o NGT Notícias de hoje mostrando os ídolos do Paulistão. O Campeonato Estadual de São Paulo coleciona uma série de craques. A começar por ele, o maior de todos os tempos, o Rei Pelé do Santos Futebol Clube. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias arroba rede ngt.com.br Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais! E o NGT Notícias do 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 NG